Mano, eu juro, eu juro que essa é a última vez que eu falo sobre velho, é sobre vós, tá ligado? Eu juro, eu juro, eu juro, não era pra mim, eu juro, mas mano, eu vi a capa desse jogo aqui, a única coisa que eu pensei no título desse vídeo foi bater na minha... Tá afim de comprar Robux barato e com preço favorável, pivete? Vou te apresentar a Flop Robux. Na Flop Robux tem de tudo, Robux, Game Pass e entre outras coisas que vocês só vão saber se entrar no site, parceiro. Entra lá no site, link tá na descrição. Mas um detalhe importante, se vocês comprarem Robux com o meu código promocional, você recebe um descontinho gostosinho no azul. Mano, eu vi muita gente com dúvida em relação a comprar Robux, é literalmente só você botar o seu nome aqui, tá ligado? Aí você bota a quantidade que você quer receber de Robux, você bota o meu cupom que é esse aqui, pai. Tá falando que o cupom não foi encontrado? Porque eu tô na minha... A gente vai ter o servidor no Discord, vocês entram no Discord, tá ligado? E aí tem um tutorial aqui, ó, tudo bonitinho, pá, aí você vê o vídeo e tal. Antes de fazer a compra do Robux, tá ligado? Entra no servidor Discord que está no site e aqui vai ter o tutorial, tá ligado? E é isso aí. E aí tem um tutorial, tá ligado? Não vou jogar isso aqui só dentro. Oi, menina. Nossa, o tamanho da menina, misericó... Tá louco? Cadê? Cadê meus amigos? Não, não vou jogar isso aqui só dentro. Eita, porra, saí derrubando tudo. Viu o caralho, viu o caralho? Vai ver, tu vai ver, tu vai ver, ela vai vir aqui, pô, vai cometer o cu gostoso. Mas o bagu... Oxi! Que porra é... Cadê ela, pô? Calma, calma. Não vem não, não vem pra cima não, porra. Não vem pra cima não, vem pra cima não, vem pra cima não. Socorro! Socorro! Senta aí na cadeirinha, senta aí, senta aí. Tá olhando o que? Que é conversa entre dois sa... Caralho, tu nem cabe, tu nem cabe no bagulho. Não consigo entrar mesmo não. Deixa eu me esconder se ela vier... Deixa eu ver se eu me escondo assim. Eu tô escondido? Dá o cu do cara. Tem nada aqui, que que a gente tem que fazer? Que que a gente tem que fazer aqui nesse caralho? Calma, calma. É, véi. Que que a gente tem que fazer nesse jogo? A gente tem que abrir a porta... A gente tem que procurar o bagulho pra abrir a porta, pô. Bora, bora, bora. Abre, abre, vem, 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 rápido, vem, rápido, vem, rápido, vem. Aqui ó, pula, pula. Ah não, não tem como pular não. Vem, pode vir, pode vir, pode vir. Vem, vem, vem. Isso, meu amor, isso. Venha. Venha. Ó, a gente tem que procurar alguma coisa pra abrir alguma coisa... Dá alguma coisa. Aqui ó, tem um livro aqui. Esse livro serve pra quê? Que que serve esse livro? Pai, senhor. Pai, senhor. Amém. Pai, nossa, que está na sua... Caralho, roubou. Sai desse corpo que não te pertence, menino. Sai. Sai, menino. Só. Já achamos um book. Agora a gente tem que achar outro bagulho. Que porra é essa aqui? Carte e bateria serve pra quê? Que que é, puta. Que é morrer. Mano, eu não sei pra que que serve. Queima. Queima, senhor. Não, mas é sério. Eu quero saber como é que joga isso aqui, véi. Papo reto. Meu Deus, um plugue enal. Um plugue enal. Olha meu plugue enal. Olha meu plugue enal. Tá vendo? O pessoal não grita, hein? Ó, vou botar. Vou botar, vou botar, vou botar. Botei. Calma. Aqui, ó. Já achei. Mano, eu tô achando um monte de coisa, mas eu não sei pra que que serve. Tá ali. Vou colocar a bunda, tá ligado? Ué, véi. Cadê? O que é que tem que achar? É, o cara é experiente, né? Ah, isso daqui é pra colocar aqui, ó. Isso daqui é pra colocar aqui, ó. Cadê tu, buceta? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que aí? Eu estou com... Caralho, que gostosa essa velha. Sai, aranha. Filha da p... Code. Tu tá com o Code, gai... Ei, buceta! Cadê... Cadê tu, misera? Eu tô aqui, ó, pô. Aí, aí, aí. Ó, é o seguinte. Valeu, é tudo lindo. Bora, 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 bora. Não, pô. Aí, aí é o... Oxe, eu não revivo, não? Eu não revivo, não? Tá com o pé doendo? Tá com o pé doendo? Tô. Foda. Ó, pega a visão, pega a visão. Isso aqui é perp spray. Será que é pra espirrar naquela... Será que é pra espirrar naquela vagabunda? Bora lá, vem. Ai, meu Deus. A xerêca dela deve estar igual salame, já. Oxi! Tu quebrou o pé, moleque. Toma no cu! Peraí, peraí. Não, não, não. Não é possível, que a gente não vai conseguir fazer nada nessa merda desse jogo aqui, nesse caralho, não. Peraí. Ó, se tem... Se... Ih, é... Bora lá, rapaziada. Speed One. Speed One. Speed One de... 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 Mano, qual o seu problema? Que porra é? Cadê, porra? Cadê, porra? Cadê, porra? Aonde? 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 Ah, tá. Aonde? Aonde? Se joga daí. Peguei o código do Cadeão. Calma, 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 calma. Não! Quila da puta. Eita, porra. Aqui, ó. Bateria, aqui, ó. Bateria pra... Baterializar a bateria. Uxi, ele pegou o urso. Pega o urso também. O urso é da Granny. Ela não gosta quando pega o urso dela. Pega o urso dessa vagabunda. Depois ela mete a porrada nela. Bora, bora. Nossa, mas olha... Olha esse quadro aqui da boquinha dela abrida, sabe? Delícia de velha. Cadê, 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 cadê? Não tô achando nada de interessante. Vocês já acharam alguma coisa? Meu Deus, isso é mijo. Ai, eu amo... Mano, mas como que ela foi parar no esgoto, essa velha vagabunda do caralho? Puta que pariu, velha burra, mano. Cheira a cor de raro. Foi tu que trouxe ela pro esgoto, né? Seu filho da... Às vezes no supar, eu deito. Fico louco. Sai, sua pirã... Mas esse aqui é o jogo do velho, né? Que vem... Que vem um velho safado. Ele vem... Bate em mim. Você bate na sua avó, bate. Por favor, bate. Eu vou bater nela, eu vou bater. Tem três vó... Tem dois velhos aqui. Dá pra bater perfeito. Não, mataram o Juninho. Bota... Toma, Juninho. Toma. Aí, finalmente. Bora, bora, bora. Chega aí, chega aí, chega aí. Ah, tu tá indo pra aí? O que que tem aí? Nada de mais aqui, não. Nossa, vadia branca da porra. Nossa, eu tomei um susto, mano. Cadê tu, mano? Ela não apareceu pra tu, não, mano. Porra, essa vagabunda branca. Vai ser pra tu, meno. Quanto menos esperar. Quanto menos esperar, ela vai aparecer assim. Ela vai aparecer. Bate em mim, bate. Eu bato, vira de costa. Não, eu tô falando de co... Marre. 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 Oxi. Uh. Que é isso aqui? Ó, uma pia de ouro, cê é louco. A velha tá, tá pras fome. Ô, minha velha, cadê você, minha velha? É pra meter a vara em você. Não, meteu o parro em você. Não, ficou estranho os dois. Pega a bala aqui, deixa eu pegar a bala. Alô? Achou alguma chave? Aqui, ó, aqui, ó. Cadê essa veia do carai? Tá, porra, tem como nós subir aqui, malandro. Pega, pega, pega dessa porra. Pega desse furo da puta. Sai, pombo. Sai, pombo. Sai, pombo. Carai, deixa eu pegar a chave aí, pombo. Pô. Faz o teste aqui. SMT, SMT, SMT. SMT... Mano, a gente tem 20 minutos. A gente tem 20 minutos pra achar essa merda e... Eu não tô achando nada. Oxi, a menina achou um guidom de bicicleta, velho. Que porra é essa? Quilezinho. Oxi. Ah, vai tomar no cu, velho, desgraçado. Fudei, cara. Eu vim aqui pra bater na voz e tô sendo surpreendido por velho. Nossa, parece o cu do killer esse daqui, velho. Mas, mano, achei outro bagulho. Pé de Loki, é, nem de pé de Loki. Não sei o que é que pé, porque aqui é pé de Loki. Ai, fofo, ai, fofo, ai, fofo, ai, fofo, ai, fofo, ai, fofo. Você tá bem, mano? Eu falo pra não ficar usando canola. Porra, aí tu me fudendo aqui. Retrie, vai, retrie, porra. Não, agora eu não consigo, agora eu não consigo. Bora, 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 bora. Bora falar aí. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Bora, bora orar pra Jesus pra gente falar em árabe. Bora. Vai, nós. Bora, pai, nós. Calma, calma, bora, 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 agora, agora, agora. Chega aí, chega aí. Pai nosso que está no céu certificado, seja o vosso nome. Jesus, faz a gente falar árabe. Por favor, Jesus, faz a gente falar. Não, deixa eu sair daqui, pelo amor de Deus. Misericórdia, Jesus Cristo. Não tem nenhuma menina aqui, mano. Só tem esse Roblox aqui. Oi, Roblox. Tudo bem, Roblox. Oi, Roblox. Oi, Roblox. Pula daí, pula daí, vai. Pula daí, não acontece nada. Ó, o véio tá aqui, o véio tá aqui, ó. O véio tá aqui. O véio tá aqui, mas... A véia não tá aqui. Eu queria bater na Granny, mano. Não tem nada pra bater na Granny, não. Meter bala nela. Tá fazendo GF, é filho da p... Mas que piano de merda, hein, velho. Faz o mesmo bala. Caraca, ai. Caraca, ai. Nossa, que medo. Ai, meu Deus do céu. O que é que tem que fazer nesse jogo, véi? Jesus, me ajuda aqui. Mano, cadê? Ó, a véia aqui, ó. A véia passou por cima. Mano, não tô entendendo. Não, é porque... É, tu ia fechar a porta na minha cara, né, o vagab... É o hubby, é o... O corpo do cara... O corpo do cara, que porra é essa, velho? Isso aqui, ele... Isso aqui é uma chave, mano? Que porra é essa? Panela pra fritar. Ai, meu Deus do céu. Mano, eu não sei, velho. Meu Deus do céu, velho. Mano, ninguém sabe o que fazer, não? Não, véi. Esse véio atira mesmo, será? Ele atira, pô. Quando ele te vê, ele mete bala. Ai, ai, ai. Eu acho que é pra alertar que a gente tá aqui, pô. Esse... É... Sai, porra, chata do caralho. Ai, tá gostando? Que isso? Oxi! Oxi! Nossa, o velho teve um AVC do na... Que? Eu caí se quer. Eu caí se quer. Me ajuda, me ajuda. Nossa, o velho... Hã? Eu caí se quer. Eu caí se quer. AAAAAA! AAAAAA!